Nós ficava aqui, pra respirar, pra respirar, que o dia de repente fosse morte, para mim. Vejo que nós ficava pra pensar, pra passar por mim, que você ficava dentro de mim. Vejo que nós ficava dentro de mim, que você ficava dentro de mim, que você ficava dentro de mim. Vejo que nós ficava dentro de mim. Vejo que nós ficava dentro de mim. Vejo que nós ficava dentro de mim. Eu preciso tentar Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Pega chupa, roda, ruva e rosto Enquanto eu choro o tanto Nas lágrimas dos filhos da sessão Eu preciso de ruta Eu preciso de ruta Olho para o queijo e procuro E não me compro na frente Sobre todo o resto de esperança Eu preciso Eu preciso Acabar De novo Eu preciso Eu preciso Eu preciso Se confunde inimigamente Eu preciso Eu preciso Eu preciso Acabar Eu preciso Eu preciso Eu preciso Acabar Eu preciso De novo Eu preciso Você vai se mover, você vai se mover Você vai se mover